É isso aí galera, muito obrigado a todos os seguidores do canal, é nóis, tamo junto e vamo que vamo aí Nesse finalzão de semana aí Sabadão aí, dia 3 3 de fevereiro 3 de fevereiro de 2024 3 de fevereiro de 2024 A movimentação pra vocês E tamo junto hein Vamo aqui primeiro Vamo dar uma volta aqui pra cima A gente vai quase lá no Oitavo batalhão E em seguida a gente vai tá voltando A porfa A MT aí galera, MT-03 A motinha aí anda viu A motinha aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, meu. Caramba, meu. Caramba, meu. Caramba, meu. Caramba, meu. É, já não pegamos o semáforo fechado. Que não adianta até... Tem muita pressa não, viu? Caramba, meu. 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 Caramba. Caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem nos acompanhar, hein? Tchau, tchau, tchau. Oi? O maquinão tá aí, velho. O maquinão tá aí. Isso aí que é confortável. É, só com os pés. Falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, estamos com 19 minutos de conteúdo, essa é a primeira parte aí. Vamos lá. 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 Mercadão Municipal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.